O fim do fórum privilegiado é essencial para que a Operação Lava Jato se complete. Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui para dar o meu apoio ao projeto de lei do senador Alvor Dias e extingue o fórum privilegiado em todo o setor público. Isso é um passo fundamental para a moralização de todo esse setor. Tantos problemas e vergonhas nos casos, né? Então é isso aí. Força da Lava Jato. Portanto, não há o que discutir. Só há o que fazer. Só há o que providenciar. Só há o que se votar o fim do fórum privilegiado no nosso país para que nós possamos comemorar de fato o surgimento de uma nova justiça no Brasil.